Música Meu nome é Maria Ángela Meireles, eu fui professora da FEA e sou professora da FEA e vou contar um pouco da minha história antes de chegar na FEA, né? Eu sou filha de professora do primeiro grau e de um gerente de banco que era advogado. Bom, eu venho de uma família de sete irmãos, são quatro mulheres e três homens e minha mãe foi minha primeira professora. Então é até difícil saber se eu gostava ou não de estudar, eu era obrigada a estudar, né? E o que a gente ganhava como presente na infância sempre eram livros. Então isso acabou criando um hábito muito interessante de leitura, né? E a leitura instiga muito a imaginação. Eu morei em fazenda até os oito anos de idade e depois nós mudamos para a cidade de Franca e posteriormente para Campinas, mas eu sou natural de Campinas, de onde é a família da minha mãe. É a família do meu pai, é uma família de Ribeirão Preto, Cajuru e também é uma família de numerosos irmãos. Só que meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos de idade. E é interessante que naquela época eu tinha me inscrito para fazer o vestibulinho para o curso de Química na ETCAP, hoje ETCAP, naquela época, COTICAP. E ele morreu justamente no dia, na véspera do exame. Ele estava em Ribeirão Preto e veio para ser enterrado em Campinas e eu tinha que tomar uma decisão de ou não fazer o exame. E eu acho que essa foi a primeira grande decisão da minha vida, eu fui fazer o exame. E entre 200 candidatos eu fiquei em 12º lugar. Então, eu acho que isso marcou muito a minha vida no sentido de trabalhar em prol daquilo que eu acredito, que eu faço, perseverança. Eu acho que foi uma atitude muito dura comigo mesma, mas muito importante e moldou muito a minha vida. Eu tinha na ocasião 15 anos. Eu fiz a escola de Química, trabalhei um tempo no Instituto Agronômico e numa empresa, durante o ano que eu me formei, logo depois que eu me formei. E depois eu resolvi que eu queria, de fato, fazer faculdade. E foi quando eu conheci, no Agronômico, o professor José Luiz Vasconcelos, que era professor da Engenharia de Alimentos. Depois, quando abriu a Engenharia Agrícola aqui na Alimentos, ele foi para a Engenharia Agrícola. E o professor José Luiz me ajudou muito a definir qual curso que eu queria fazer. Porque na época eu terminei a escola de Química, eu queria fazer um curso de Bioquímica, Farmácia Bioquímica. Mas não era viável para mim, não tinha aqui em Campinas e não era viável eu fazer isso, porque minha mãe não tinha a menor condição de me manter na universidade mesmo, sendo universidade pública. Então eu tinha que escolher alguma coisa para fazer aqui em Campinas. E foi aí que o professor José Luiz me apoiou muito em escolher e incentivar que Engenharia de Alimentos era um curso tão interessante quanto de Engenharia Química ou de Química e Bioquímica. E para mim isso tinha a questão interessante de que tinha Química, que era uma matéria que eu gostava, e Matemática, que também era uma matéria que era das matérias que eu estava mais interessada. Então na época eu fiz o vestibular, eu trabalhava, estudava, trabalhava e fazia o preparatório para o vestibular à noite. Eu entrei na faculdade, mas na primeira chamada eu entrei no curso de Computação, que naquela época era muito desconhecido, né? Ciência de Computação. Eu considerei a possibilidade de ficar nesse curso, mas eu acabei pedindo remanejamento porque eu achava que Química era alguma coisa que eu queria ter entre as matérias que eu ia estudar na universidade. E foi o que eu fiz. Eu acabei na segunda chamada, já passando para o curso de Engenharia de Alimentos. E aí fiz a graduação. Eu tive, lógico, que durante a graduação algumas pessoas que me inspiraram como professora. Eu acredito que em termos de ser humano, uma das pessoas que mais me marcou foi justamente o professor José Luiz Vasconcelos. Mas eu tive amigos também, eu tive professores que já não são mais pessoas que deixaram a universidade há muito tempo e que foram meus amigos, como o professor Wilson, mesmo o meu orientador de mestrado que eu fiz aqui. Também foram pessoas que durante a graduação me marcaram bastante. Nós éramos uma turma naquela época, Engenharia de Alimentos. Tinham 10 mulheres, acredito, na turma e 60 rapazes. Hoje a história é muito diferente, né? Mas tem um acontecimento muito interessante também, muito marcante na minha vida na graduação. Quando eu estava no segundo ano, eu conheci o professor Ademir Giuseppe Tenatti durante a disciplina de Estatística para Engenharia de Alimentos, Estatística Básica. Pois bem, no final do semestre nós começamos a namorar, casamos dois anos depois, eu ainda estava na faculdade, eu estava no quarto ano, quando nós casamos. Foi um episódio muito interessante, a despedida de solteira que todos os meus colegas fizeram na época, que foi uma festa na casa da minha amiga Mônica, com todos os colegas da turma, onde eles praticamente montaram toda a cozinha da minha casa. E foi uma coisa inédita, porque não é aquela despedida de solteiro clássico. Foi muito interessante. Então, casei no quarto ano e sou casada até hoje. Se vocês fizerem as contas, representa quase 42 anos de matrimônio. Nós temos dois filhos e eu tenho dois netos também. Mas voltando assim à história da Unicamp, eu resolvi aceitar uma proposta de fazer estágio na época, numa empresa chamada Eti, Pauletti, em Cajamar, quando eu estava, quando tinha passado para o quinto ano. E eu recebi até que muito bem. Mas a viagem em Campinas, Cajamar, era complicada, em Anguera só tinha uma pista, e aí eles estavam duplicando. Na época a gente tinha condução, quando eu comecei, tínhamos uma Kombi que nos pegava em Campinas e levava para Pauletti. Mas aí, por redução de custo, nos puseram em ônibus da Cometa e chegava às seis horas da tarde. Nós tínhamos que ficar na pista esperando para o ônibus que vinha cheio de São Paulo parar para a gente vir para Campinas. Então, esse foi talvez o grande motivo de eu ter desistido do emprego e ter resolvido o que, eventualmente, eu iria fazer após a graduação. Então, fiquei com essa ideia na cabeça, vamos fazer ou não a pós-graduação. Eu tinha um amigo falecido já da minha turma, Gilberto, e nós éramos muito amigos. E Gilberto e eu resolvemos estudar para a prova de admissão para o mestrado. E na ocasião foi muito interessante, porque nós dois praticamente empatamos na prova, acho que tinha diferença de zero, de um décimo na nossa nota final, para o curso de mestrado em Engenharia de Alimentos. Então, eu comecei a fazer o mestrado, Gilberto acabou largando. Eu terminei em um ano e quatro meses, eu acho que junto com o professor Kilgim Park, que hoje é da Agrícola, e o professor Aloysio Antunes, nós fomos as pessoas que terminamos o mestrado dentro desse prazo de um ano e quatro meses, um ano e seis meses. E por que eu terminei o mestrado tão rápido? Porque meu marido queria ir para os Estados Unidos, fazer o doutorado em Estatística, e eu tinha recebido uma bolsa da FAPESP para ir fazer o doutorado, e eu estava feliz, achei que, bom, vou fazer o doutorado, nem preciso fazer o mestrado. Aí recebi uma carta da FAPESP dizendo que a bolsa era condicionada para que eu terminasse o mestrado. Então, eu tive que arrumar um jeito de terminar o mestrado nesse prazo de seis meses que eu tinha, que era o primeiro semestre de 1979. E daí, terminei o mestrado, já fui direto para os Estados Unidos, fui para a Iowa State University, que fica em Ames, Iowa, bem no centro dos Estados Unidos, num lugar frio. E um lugar muito interessante para o pessoal da parte de Estatística, e eu fui para a Engenharia Química, porque nos Estados Unidos, para estudar a parte de Engenharia, são mais os departamentos de Engenharia Química do que os departamentos de Food Science. Então, eu fui para o Departamento de Engenharia Química de Iowa State, eu fui a primeira brasileira a estudar no departamento, e foi uma experiência marcante, porque logo desde o primeiro momento da minha experiência na... lá em Iowa State, eu já fui monitora, né, o que hoje seria equivalente a ser um PED. Eu dava dez horas de aula por semana, e fazia o meu doutorado, e isso também foi bastante interessante. Eu acabei terminando um pouco antes, seis meses, um ano antes do meu marido, sempre fazendo as coisas correndo, né, eu fiz o doutorado também muito rápido, e nesse momento a Iowa State tinha uma vaga para professor temporário, e eu fui contratada como professora de Iowa State, pelo período de um semestre. Então, eu conheci a Iowa State tanto como aluna, como professora, foi uma experiência marcante, não só pelo idioma, mas pelo como se dá aula nos Estados Unidos, e como se exige, como se cobra, de uma forma diferente até do que se fazia aqui no Brasil, que não é que se dá aula de forma diferente, mas a cobrança é diferente. E com isso eu fui para... ficamos e voltamos para o Brasil, e aí eu tinha que arrumar um emprego. Eu tinha emprego em vários lugares, menos aqui, menos aqui em Campinas, e meu marido tinha que pagar o tempo que ele tinha ficado fora, os quatro anos. Então, na ocasião, eu consegui uma bolsa chamada Bolsa de Recém-Doutor, como existe até hoje, pelo CNPq, para ficar na FEA. no Departamento de Engenharia. E, posteriormente, havia vaga, eu acabei sendo contratada, e iniciei minha trajetória dentro da FEA, com esse início meio conturbado, porque eu primeiro estava como bolsista recém-doutor, mas já recebi logo no início a função, a tarefa de montar o que depois viria a ser o curso de Laboratório de Engenharia de Alimentos. Eu montei o curso similar ao que eu ministrava nos Estados Unidos durante o meu período de doutorado, e, digamos, foi interessante trabalhar, já entrando no Brasil, trabalhando já como... montando essa disciplina, e logo já tive que preparar um curso na pós-graduação. Eu elaborei a emenda do curso que hoje se chama Termodinâmica, TP 320 Termodinâmica, que eu ministrei em quase todos os anos da minha vida como professora da FEA. Então, eu comecei em 83, no final de 83, eu fui contratada como professora. Então, entre a minha graduação, eu fui início em 77, e o retorno para a Unicamp em 83, se passaram nove anos, né? Está certo isso, está, né? Nove anos. Eu fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, e aí eu tinha que abrir uma área de pesquisa também, porque eu precisava de recursos para iniciar minha carreira como pesquisadora. E quando a gente começa, a gente tem a tendência de fazer o que fez no doutorado, embora eu tivesse sido muito recomendado nos Estados Unidos que procurassem uma área diferente, eu acabei procurando uma área que tinha alguma similaridade com o que eu havia feito no doutorado, que foi uma área para a recuperação das proteínas do soro de leite usando precipitação. não nos moldes que se faz hoje para fazer ricota, mas usando amido modificado. Era uma ideia inovadora na época, que eu sempre gostei da parte de inovação, eu sempre gostei de engenharia com a inovação, né? Mas eu acho que naquela época eu sabia muito pouco sobre vários fenômenos, e eu não percebi na época que eu estudei, ou que eu tive os primeiros dois alunos trabalhando no assunto, que na verdade não se tratava de uma precipitação, mas sim de uma separação de duas fases aquosas, né? Se eu tivesse sabido disso em 1983, eu teria feito uma carreira numa outra direção. Como eu não fui capaz de perceber isso naquela ocasião, eu acabei me desinteressando do assunto e fui buscar um outro assunto. Na época, o Departamento de Engenharia de Alimentos, praticamente todas as pessoas trabalhavam ou em secagem ou em engenharia bioquímica. E eu não queria fazer o que as pessoas estavam fazendo, porque eu achava que isso seria mais uma num grupo fazendo o mesmo tipo de pesquisa. E foi aí que eu comecei a buscar assuntos novos e me deparei com um artigo relativamente... Antigo para a época, já com nove anos de publicação, que falava sobre fluídos supercríticos e os usos do fluído supercrítico na área de alimentos. Eu me encantei pelo tema. Eles tinham um esquema do equipamento que eles tinham montado para fazer essa pesquisa. e eu sei que eu olhei e falei, nossa, mas isso daqui eu consigo fazer. E aí eu saí pela fé buscando algumas... buscando uma bomba que eu nunca encontrei para alta pressão, buscando uma coluna de HPLC velha que eu pudesse desfazer para usar na montagem do meu equipamento. e fiquei imaginando, poxa, mas fluídos supercríticos, eu preciso estar acima das condições do ponto crítico. Aí eu descobri que eu não conseguia, mas eu já tinha feito uma boa pesquisa na literatura e descoberto que em 1954, um pesquisador chamado Francis havia feito um trabalho com o dióxido de carbono líquido. Ele mediu a solubilidade de vários compostos em dióxido de carbono líquido. Eu falei, olha, então eu não preciso da bomba. Eu posso não usar a bomba e ainda assim montar o meu equipamento. Então o que eu fiz? Eu consegui, na época era... líquido carbônico, eu não me lembro mais o nome da empresa, que hoje é White Martins, né? Que eles colocassem para mim um sifão no cilindro de dióxido de carbono. Porque no cilindro, os técnicos sabem disso, mas os leigos não, nós temos uma mistura de líquido e vapor dentro desse cilindro. E eu queria trabalhar com líquido, então eu precisava de um sifão. Claro que eu poderia ter virado o cilindro de ponta cabeça, mas isso tinha alguns riscos de segurança. Então eles colocaram o sifão para mim. Então, olha só, meu primeiro equipamento, também foi o primeiro equipamento brasileiro nessa área. Ele foi feito com uma coluna de HPLC de 40 centímetros, mais ou menos, que estava envelhecido e jogado em algum canto aí. Um cilindro de dióxido de carbono, e aí eu tinha que buscar uma matéria-prima que tivesse bastante material solúvel e que fosse solúvel em uma condição mais amena. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o cravo da Índia, que tem bastante óleo volátil, óleo essencial. O cravo da Índia é aquele condimento que a gente usa em vários produtos da culinária brasileira e internacional. O Brasil é um grande produtor, na época eu não sabia, então eu tive a sorte de ter escolhido uma matéria-prima que tinha em abundância no Brasil, o Brasil ocupando esse lugar tão destacado, de segundo produtor mundial. O grande produtor brasileiro se localiza na Bahia e o interessante é que deu certo. A primeira vez que nós fizemos extração, então nós tínhamos uma limitação muito séria, a gente tinha que fazer extração com pressões não maiores do que 70 atmosferas ou 70 bares e uma temperatura em torno de 10 a 15 graus. É o que dava mais trabalho, era isso. E eu também não tinha válvulas para redução de pressão. Então eu falei, como que eu vou fazer? Eu não tenho válvula, eu vou usar então um capilar. Também saí pela FEA buscando um capilar antigo que existisse, achei um capilar antigo que tinha 6 metros e que podia ser usado como válvula. Então se eu contar para vocês que dessa pequena, vamos dizer, brincadeira quase científica, saíram, virou um laboratório de referência internacional, é um laboratório de referência internacional na área de extração de produtos naturais e outras técnicas de supercrítico. Passaram pelo laboratório já 45 teses de doutorado, 35, acho, de mestrado, não sei quantos alunos de graduação e vários estudantes europeus vieram fazer o trabalho de conclusão de curso, ou seja, o que é equivalente ao mestrado para eles lá na Europa, aqui no laboratório. Então isso nasceu dessa busca, vamos dizer, na féia, por esses pequenos descartes. Naquela época, minha primeira aluna foi a Silvia Germer, que é hoje funcionária do Itaú, ela fez o mestrado. Eu ainda orientei duas teses que não eram na minha área, na área que eu continuei trabalhando, de tecnologia supercrítica. São eram dois professores, já eram professores, um era da UFMG, que é a Cássia Júlia Guimarães, e o outro é o professor Henrique Ortega, que também foi professor da FEA, já aposentado. O professor Henrique foi meu primeiro aluno de doutorado. e eu tive uma característica no começo da minha vida como orientadora de orientar professores, pessoas mais velhas, em grande parte mais velhas do que eu. E isso foi interessante também, porque eu vim dos Estados Unidos preparada para um tipo de desafio que era a orientação de pessoas mais jovens. E encontrei, o que eu encontrei na verdade foi a orientação de pessoas mais velhas. E isso me fez pensar, inclusive, a minha orientação de forma diferente, mas ao mesmo tempo dando bastante a diretriz do trabalho, no início, bem a diretriz do trabalho a ser realizado. eu acho que isso foi bastante produtivo. De todos os meus alunos, eu guardo em geral uma lembrança muito boa e mantenho contato com a maioria deles até hoje. E eles estão espalhados pelo Brasil, tem gente na Europa, tem gente em vários países da América do Sul e tem gente que vem ainda e eu tenho alunos trabalhando, eu tenho agora um aluno do Irã, que nesse momento está nos Estados Unidos fazendo um doutorado sanduíche, mas será? Eu devo chegar aos 50 teses de doutorado. Vamos falar um pouco agora dessa trajetória mais ligada à parte de inovação. Eu tive a primeira experiência com trabalhar com empresa diretamente, recebendo recursos de empresa, se deu algo que eu cheguei na fé, na verdade, e foi através do Centro de Tecnologia da Ródia. E na ocasião, quem fez, vamos dizer, me apresentou, me levou ao Centro de Pesquisa da Ródia foi o professor Saúl Dávila da Engenharia Química. O professor Saúl sempre foi uma referência para mim, embora ele não seja da fé, ele da Engenharia Química, essa proximidade que nós temos de área, de trabalho, entre a transferência de massa, termodinâmica e o gosto pelo processo, o conhecimento teórico mais a aplicação do processo, o professor Saúl me leva na Ródia, nós fizemos um contrato, até ninguém sabia como fazer direito o contrato, não existiam normas ainda na fé, na fé, não, na Unicamp, não existia norma, não existia agência de inovação, não existia nada, isso a gente está falando do início, final dos anos 80, início dos anos 90, né, então, era realmente ainda um ponto de interrogação o que fazer, e naquela época que foi proposto, eles davam, depositavam um recurso que eles chamavam de taxa de bancada e a bolsa de uma estudante que foi a, que hoje é professora da Federal de Santa Catarina do Departamento de Ciências de Alimentos que é a Carmen Miller, que fez o mestrado comigo, foi a primeira pessoa a receber esse tipo de bolsa. Então, eu achei muito interessante, até você ver, assim, de uma indústria química do porte da Ródia, como faltava, na verdade, a condição para se trabalhar com produtos, como eu estava trabalhando, matérias-primas que produzem óleos voláteis ou essenciais, como a gente costuma chamar, são os aromas usados na área de alimentos e corantes. A indústria química não está preparada ou não estava naquele momento preparada para trabalhar com os produtos naturais, essa incerteza da composição que você chega nela, você chega na composição desejada, na verdade, às vezes, por uma mistura de matérias-primas e não uma matéria-prima única, é muito difícil você conseguir isso. Isso, para nós, em dinheiro de alimentos, é uma coisa comum, porque a gente vive isso na indústria do suco de laranja, na cana-de-açúcar, no café, enfim, em todas as indústrias, os óleos vegetais e todas as grandes indústrias. E as indústrias de ingredientes, elas sempre têm que fazer uma mistura ou um blend, como se chama na indústria, para se chegar no produto final desejado. Isso é muito difícil para a indústria química, que está acostumada a trabalhar com grandes volumes e matérias-primas de características muito definidas. então, naquela ocasião, nós trabalhamos com um produto natural, era a produção de um óleo volátil, que no final nos proporcionou o desenvolvimento do primeiro software no mundo que tratava da parte econômica de extração mesmo, de processos envolvendo extração supercrítica. e isso, na época, foi desenvolvedo, foi uma ligação longa com a ROD, de quase 10 anos, porque eu tive pós-docs também envolvido nisso, e quem foi o responsável por desenvolver esse software foi, hoje, o professor do Instituto de Química, Paulo Rosa. Então, aí a gente vai vendo que tem algumas ligações com a indústria. Um outro momento, eu acho, muito importante na minha carreira foi quando eu supervisionei, coordenei um projeto temático da FAPESP, que teve uma submissão em 1999, foi aprovado em 2000, e durante cinco anos e um pouquinho, nós tivemos quase 35 pessoas envolvidas nesse projeto. Projeto que formou muitos doutores, e formou muita gente, tanto na Unicamp, quanto na Unesp de Pirassununga, não, Botucatu. Tanto na Unesp de Botucatu, na parte de Agrárias, né, que era outra pessoa que trabalhava nesse projeto temático, era o professor Lin Ming. E a outra pessoa que trabalhou no projeto, comigo, minha parceira, foi a doutora Márcia Ortiz Marques, que ainda trabalha no Instituto Agronômico de Campinas. Então, foi uma comissão, uma, vamos dizer, uma comissão mesmo de pessoas, né, que, de experiências diversas, que nós conseguimos colocar junto o conhecimento para desenvolver produtos que a indústria ou de alimentos, né, principalmente, mas também a farmacêutica e a de cosméticos teriam interesse. E esse foi, acho que foi um grande marco. Nós produzimos muito, nós produzimos muitas teses, muitos artigos, foi assim, foi uma enormidade, eu acho que foi o marco na carreira de todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse projeto. Posteriormente a esse grande projeto, eu pensei que eu fosse ficar um tempo mais, assim, acomodada, mas aí apareceu a oportunidade de fazer um projeto PIT. PIT? Não, PIT. PIT. Programa de Inovação Tecnológica em Empresas de Médio e Grande Porte, da FAPES. É diferente do PIP, o PIP é pequena empresa, essas são as empresas grandes. Então, para cada, vamos dizer, dólar colocado pela FAPES, a empresa deve colocar uma quantidade igual. Então, para vocês terem noção, isso a gente está falando, já em 2006, nós tivemos cerca de um milhão de reais aprovados pela FAPES, entre bolsas e os demais, vamos dizer, material de consumo, material permanente e a empresa dentro desse projeto. Então, nós nos propusemos a desenvolver seis produtos diferentes para a indústria e aí veio a crise de 2008. A crise de 2008 realmente criou problemas para a indústria e, enfim, em 2009, nós, o projeto deveria ter ido até 2010, mas acabou sendo interrompido em 2009 e, na ocasião, ao invés dos seis produtos, nós já tínhamos desenvolvido cinco produtos. Então, a empresa que é a Centroflora, o Anidro do Brasil, ela tem esses protocolos desses produtos e pode colocar no mercado quando tiver interesse ou possibilidade. Posteriormente a esse trabalho, aí a gente começa a ser conhecida fora da Unicamp em termos de inovação dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, eu acabei fazendo algumas consultorias internacionais que envolviam pesquisa biográfica e você dizer, opinar sobre a oportunidade ou não do desenvolvimento de alguns negócios e foi muito interessante porque eu fiz com empresas americanas, empresas francesas e empresas alemãs. E voltando para dentro do Brasil, eu trabalhei com algumas empresas e em algumas áreas projetos mais pontuais, mas na realidade esses projetos nunca evoluíram para a implantação de uma indústria. Sempre existe uma questão no Brasil de falta de planejamento de longo prazo na questão principalmente nessa área onde o Brasil é rico na diversidade mas pobre na organização. Então, nós estamos falando aí, não é, por exemplo, da produção de laranja, mas a gente está eventualmente falando justamente de uma cadeia produtiva como, por exemplo, uma planta aromática, medicinal ou um condimento. Então, essas cadeias são bem menos desenvolvidas do que essas, vamos dizer, a soja, lógico, nós temos tecnologia, mas a gente não tem tecnologia para algumas produções que nós temos condições de fazer, mas não somos os melhores em conduzir ou em planejar isso. E, portanto, você tem aí uma barreira muito grande do ponto de vista da inserção de uma indústria porque você demanda uma matéria-prima e você não necessariamente tem a cadeia agrícola bem desenvolvida. Mas eu trabalhei com algumas empresas que visavam isso, aí tem a crise, tem várias questões aí que sempre adiavam a implantação de uma unidade de extração supercrítica, eu falo que não é o equipamento de extração supercrítica, é uma questão, mas a planta envolve outros dispositivos, equipamentos, e a gente sempre trabalhou nessa ideia da engenharia e do processo como um todo. E como a gente já tinha experiência lá atrás com a roda de ter montado um software para determinação da parte econômica, ou seja, do custo de manufatura desses produtos, nós começamos a investir muito na engenharia econômica. Então, nós voltamos naquilo que a gente tinha de informação no laboratório e começamos a projetar plantas industriais com os resultados que nós tínhamos, mas aí já usando um simulador comercial, porque isso facilitava a integração de vários dispositivos. Quando você começa a falar de engenharia econômica, você começa a falar a linguagem do empresário. o empresário obviamente quer saber dos detalhes, mas ele quer conhecer o produto e quanto custa. O produto tem valor de mercado e quanto custa para fazer. O resto é para nós técnicos, não é essa linguagem que o empresário quer. Com isso, eu tive a oportunidade de encontrar pessoas do meio industrial fazer algumas parcerias interessantes e finalmente essas parcerias acabaram resultando em algumas, por exemplo, nós temos no momento o desenvolvimento de um produto que não é um alimento, que é um medicamento e controverso, diga-se de passagem, mas cuja matéria-prima ela é a cannabis, é para o desenvolvimento de um medicamento para epilepsia refratária, então não existe no Brasil ainda o medicamento a um custo acessível para esse tipo de doença, ele parece até milagroso o efeito que ele traz para as crianças e por que que essa empresa procurou a gente, uma empresa de origem nacional mas com capital canadense e holandês porque nós desenvolvemos processos de extração e nós falamos quanto custa isso, quanto você pode melhorar ou não o seu processo usando essa ou aquela tecnologia, então acho que independente do setor o nosso grupo é um grupo que desenvolve vamos dizer um processo essa que é a ideia geral e integração do processo em suas várias partes com o objetivo de da mesma matéria-prima você tirar vários produtos diferentes e não ter resíduo porque esse é o grande problema não ter resíduo então acho que eu falei muito mas eu esqueci de dizer porque que eu me interessei tanto por essa tecnologia porque eu sempre pra mim a questão do meio ambiente sempre foi uma questão importante como é a questão da saúde do ser humano então quando eu comecei a trabalhar eu escolhi essa área e escolhi especificamente esse solvente de óxido de carbono porque é uma tecnologia um processo chamado verde ele é verde porque ele não afeta negativamente o ser humano nem afeta negativamente o meio ambiente então isso pra mim é muito importante então todos os processos que nós desenvolvemos sempre tem essa marca ele é um processo GRAS em inglês é generally recognized as safe pra mim isso é fundamental então alta tecnologia mas da maneira correta pro meio ambiente então acho que essa questão é que traz às vezes as pessoas mais próximas então esse medicamento que nós estamos desenvolvendo a nossa parte é entregar o extrato bruto para a empresa que terá então a participação da indústria farmacêutica na formulação o projeto ele tem uma duração de cinco anos ele foi negociado acho que em termos justos tanto para a empresa quanto para o grupo que está trabalhando no projeto mas demorou dois anos pra gente conseguir a aprovação disso dentro da universidade tais eram vamos dizer as dificuldades todas advindas provavelmente da matéria-prima por outro lado nós estamos trabalhando com uma outra é uma startup na área de cosmético desenvolvendo um outro produto e produtos a gente desenvolve um produto e aí sobra um resíduo e desse resíduo nós desenvolvemos outros produtos estamos já numa fase de finalização de uma parceria é uma finalização e uma coisa vamos dizer é uma finalização de uma etapa de uma parceria com uma startup da USP na área de bioativos ela se chama bioativos naturais e produz bioativos de diferentes fontes e a nossa participação inicial foi na na elaboração ou participação discussão de um projeto para a montagem de uma unidade que hoje eu acho que da forma como está montada é a maior do Brasil tem 10 litros de volume de planta existe uma outra na Kemi Union que é uma empresa aqui em Campinas que também tem 10 litros mas a nossa está funcionando de uma maneira contínua tem algumas especificidades com reciclo de CO2 então eu acredito que ela está a Amar é um equipamento que está um pouco mais avançado do que o anterior e nós estamos aí atendendo várias demandas e nesse eu me aposentei o ano passado então eu acabei sendo convidada para fazer parte dessa empresa bioativos então eu estou entrando como sócia da empresa essas são as atividades que eu estou desenvolvendo em inovação mas nós temos algumas inovações que não estão necessariamente ligadas à indústria que eu acho que são fundamentais por exemplo nós desenvolvemos um processo para pasteurização de leite e sucos de frutas em condições amenas de pressão e temperaturas a temperatura que é o grande diferencial é por volta de 35 graus então o equipamento foi montado também usando o que? tecnologia supercrítica então o dióxido de carbono também ajuda a gente nessa tecnologia suco de fruta e leite digamos assim fluidos de baixa viscosidade podem ser processados nesse equipamento nós temos feito a parte de partículas usado outras técnicas integradas integradas então é um grupo que continua e eu continuo como professora permanente do corpo docente do programa de pós-graduação em engenharia de alimentos bom então essa parte vamos dizer de inovação mas eu ainda sou coordenadora da área de alimentos da CAPES coordeno os cursos de pós-graduação da CAPES sou editora associada de dois periódicos e editora-chefe de um terceiro e a gente arruma tempo para fazer tudo isso porque é divertido eu dei aula também na graduação do aula ainda na pós-graduação eu acho que essa é a trajetória eu vou falar vou enviar uma mensagem para a FEA como professora da FEA mas também como coordenadora de pós coordenadora dos cursos de pós-graduação no Brasil na área de alimentos sempre tenho dito nas várias palestras que eu ministro pelo Brasil que a CAPES fazendo 66 anos esse ano deveria pensar se a pós-graduação deve continuar da mesma forma são 66 anos nós temos que pensar em mudanças a FEA está fazendo 50 anos a FEA precisa pensar em mudanças mudanças drásticas para continuar sendo a mesma instituição que foi ao longo desses anos todos eu como professora e como aluna eu vi algumas modificações curriculares do curso de graduação da FEA participei da implantação de algumas dessas iniciativas mas eu acredito que o mais importante para a FEA não é eu sempre falo o conteúdo de uma disciplina ele não necessariamente ou de uma matéria não precisa necessariamente ser alterado é muito mais a forma como a gente faz é que é importante então a minha mensagem para a FEA é pensar em novas tecnologias de ensino pensar em quando que realmente o professor em sala de aula é necessário porque uma boa graduação dá uma boa base para os quatro programas de pós-graduação continuarem ainda sua trajetória de excelência eu acho que essa questão é fundamental a FEA tem um problema muito mais de natureza administrativa como se auto-administrar do que uma um problema de existem muitas pessoas capacitadas aqui não é uma questão de mão de obra nosso problema na verdade e eu acho que existe mesmo é transformar a graduação de uma maneira jovem essa graduação precisa servir aos jovens estudantes que nós recebemos é diferente da aula hoje do que era há 30 anos atrás essa evolução nos tira da zona de conforto no entanto é necessária para que a gente continue trilhando um caminho aí de glórias se a gente quer ser isso né então as minhas palavras acho que para a FEA são são essas olhar com carinho para o futuro e o Legenda Adriana Zanotto